Música Meu nome é João Roberto Santana E a Leide Oliveira Santana Aqui, meu pai, minha mãe, assim, tudo foi feito aqui no Gilberto Os avós, né? Música O café antigamente era o forte da região era o café Ouro verde é o povoado que eu morava E o nome foi denominado por isso Por conta do café na época Que valia o ouro e a cor verde Aí denominou ouro verde Então o café também já vem desde a infância Que é presente na minha vida Música Eu tô com 7 mil pé de café, né? Mas já tô com mais de 7 mil plantados E aí eu vou ampliando devagarzinho, né? A ampliando até chegar aí aos 40 mil Música Música Eu acho assim, o trabalho, a dedicação, o amor, né? A gente tem um amor pro café fazer o café guardagem E se você pegar um café de... Quem vem da planta, né? Um café de guardagem vem da planta Se você não saber, é... Assim, praticamente, assim, trabalhar ele Ele não dá vida boa Mas com amor e dedicação você vai trabalhando Então, a limpeza é importante, né? Terreiro limpo, a organização Tudo limpo, acho que tem como fazer um café especial Música Eu ajudo na panha Ajuda ele pegar a gente... Esse ano mesmo A gente pegou bastante café Nós dois Além das outras pessoas que a gente põe No terreiro Praticamente ajuda ele em tudo Quando ele sai que ele não pode estar mexendo o café Eu tô lá mexendo Pra ensacar tudo Em tudo Em tudo é nós dois juntos Não tem eu ou ele É nós dois juntos Em tudo Até as pequenas também A gente tem que mexer os cafés e ensacar Música 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 O café tá tudo assim Toda vez que eu boto ele tá entre os 100 Entre os 100 Quando eu não tinha o documento da terra Eu falei assim Meu pai, me arruma o seu nome aí Que eu não tenho o documento da terra Pode pegar Pra pôr em 11º na BSA, né? Aí meu irmão também Meu irmão não fez um documento que eu não tinha Sabe? A gente cuidar da vida, né? Que a gente... A gente quando a gente quer a coisa A gente vai conseguir Mas na frente vem ajustado A gente vai trabalhando E aí vai conseguir as suas rendas Pra poder fazer a documentação E aí consegui esses dois prêmios aí, né? Aí eu escrevi ela também na Descoração Ela fica assim É pra dois anos, né? Gente, a partir da duas, segunda edição E agora a terceira A terceira A terceira É a terceira, né? Agora ficou em quinto Ficou na rabeira Aí o ano passado Fiquei no sétimo Melhor do Brasil Música Eu pensei assim Esse natural aí Eu pensei assim Esse ano Eu quero fazer 88 pontos nesse café Ele deixa eu descansar Aí eu pensei Vamos caprichar nesse café Amor Dedicação eu e ela aí E mais três primeiras E não vou ter muita turma Ganhando esse ano E aí eu comecei a pegar Descoração Só de madurinho E a dedicação Amor Que eu tinha nesse café E o café tinha um cheiro Uma coisa mais linda do mundo Era ameixa Rodora, jaca Aí eu pensei Nossa, o café tá bom Aí eu tô lá Mexia de 15, 15 minutos Eu mexia ele Ficava ali, né? Olhando, mutuando Não deixei ele A camada muito fina Deixei a camada mais grossa Foi sempre um barazinho Ele ficou Dezoito dias no terreiro De boa, né? A unidade Quando chegar Estava 11,6 Música É gratificante É muito Até sem palavras Dizem Porque o café da gente Feito por a gente mesmo O nosso suor O nosso trabalho Tá reconhecido Pelo Brasil inteiro Como você disse, né? Então é muito gratificante mesmo Música 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 É uma safra muito tardia, né? Uma safra de praticamento No meio de outubro, né? A gente vai ter passado É meio de outubro Tá Ele vai doceio muito Muito assim Pensei que é realmente Da tipo da floração, né? No meio de outubro E aí um café Que ele veio Com cheiro muito Cheio de jaca É ameixa É um café diferençado E o Quando eu fermentei ele E eu tirei o cheiro do pé Só o cerejinho Não tinha café verde nenhum Aí botei na sombra Ali Aí o senhor Não fosse para com 3 dias Para ver Porque o João estava Falando que o café É fermentado No tambor E assim Eu vou fazer uma experiência Para ver É isso É uma experiência, né? Aí deixei na sombra 3 dias No lugar que o café Ele ficou ali Na sombra Ele fermentou frio Geladinho assim Não tinha a mão Assim geladinho Aí eu levei Para o sopador O café parecia E a melancia Ele ficou Vermelhinho O café Aí eu peguei E tirei O mesmo lá Não lavei o café E botei no terreiro E o café No mel Tirou o mel Praticamente no primeiro dia Só estava quente E tirou o mesmo dia E o cheiro de café Esse café é diferençado A joia rara, né? O mundo que botava A joia rara Assim, ó João Então é uma joia Uma joia bem rara Aqui Esse aqui Eu vou tirar um pouco E de tomar também E eu também gosto Porque o café é bom também Isso mesmo Um ano passado O rapaz falou Ô moço Você me vende tudo Não Deixa um saco Para o primeiro E dar aos amigos, né? Aí eu tirei Um saco Do melhor que eu tinha E esse ano também Se eu vender Para você Vou deixar um saco Também desse café A joia rara Essa variedade aqui É típica, né? O típica Que o antes Assim, anos 60 Era muito Burro de carga Topeiro, né? Atrás desses cafés Aqui em Gerais Eram uns 15 jegues Burro, não sei Uns 15 Vou buscar aqui Para Mirim Para transportar Para o setor É Para o interior, né? Agora Eu peguei E vou ver Para ver Se eu consigo Fazer aqui Porque esse café É tão procurado Aqui no Gerais Aí eu estou fazendo Uma experiência Desse café Porque aqui É um café Muito bom E eu acho Que ele bebia Mais de 90 pontos Esse café Aqui no Gerais O sonho Agora estou Fazendo A fazenda Estou fazendo Um lugarzinho ali Para poder Apriar, né? Para um café Apriar As vaquinhas Também, né? As coisas Que eu gostaria De ter As palmas As peneiras E Os abacateiros Tudo, né? Fazer uma roça Mais sombreada, né? Para poder É assim Gostoso, né? Muito bom Você ter o celular O ar, o vento, né? É muito bom Eu plantei Mais de 5 mil Pê-café agora Estou Estou ficando velho Mas A gente O espírito não fica velho A gente vai A gente vai renovando Ah, vou renovar café Porque eu vou plantar Um pouco café Porque eu gosto Do café É bom A gente vai passando tempo A gente é bom É gostoso Eu acho um trabalho Muito Muito bom Comer Café de junho Café melhor do Brasil Essa área foi Foi É por amor Que eu tinha um sonho De fazer Uma área Com criação de gado E plantação de café Que eu tinha 7 mil pés de café Eu falei assim Tá pouco Esse café Tá pouco O que eu gosto É muito trabalho Mas tem quem Mexe com 10 cabelo de gado A pessoa que mexe com 10 Mexe com 100 O trabalho é a mesma coisa É a mesma coisa do café O café Se você mexer com 100 mil Você pode mexer com 21 mil Com o trigo Porque o trabalho é o mesmo Agora eu vou plantar Esse café Pra fazer café de qualidade Aí eu vou vir com Os abacateiros Vou plantar os abacateiros Vou plantar de 8 a 8 metros Vou plantar uns pés de abacate Pra poder Sombriar Fazer matéria orgânica Aqui a altitude É muito alto E também Fala assim Aqui é um pedacinho do sol E também Uma visão muito bonita João Você já viu falar Até aqui Os três morros Olha que coisa linda E pegou de frente Os três morros Ali ó Entendeu Uma visão Que dá até uma moradia boa Praticamente Aqui os três morros Aqui em todo lugar Você vê O viagem todinho Os três morros O cachoeiro O cachoeiro do Patrício Também fica ali Também Fica um ponto De turismo Muito bonito O lugar Muito bonito mesmo É um café Que é feito Com muita dedicação Muito trabalho E muito amor E é um produto Que nós estamos fazendo Que é O que a gente gosta De fazer O trabalho da gente Está sendo expandido Não só aqui no Brasil Mas para outros países E é assim Da dia mais aprimorando Para sair mais Como se diz Especial É um café que é feito Atesinal Sem as máquinas grandes Só manual E um café Que você rebustaria É um café completo De sabor Dá muita vontade De tomar várias vezes Que é assim Não é não E aí quando Se acostumar a tomar muito Fica muito pouco Aí acaba rapidinho Tem que tomar bem pouquinho Para não acabar É um café completo De coco De tudo De doce Não precisa de açúcar Não precisa de nada Já vem da natureza A gente está trabalhando muito E obrigada E obrigada